Ele bebia pra caramba. E aí era a hora, a melhor hora que tinha. Na hora de pegar ele era quando ele tava mamado. Foi nessa que ele te deu o cavalo? Foi nessa que ele me deu o cavalo. Foi nessa que ele dobrou um bicho muito alto contra o River Plate. Lá, o jogo lá... Eu lembro que era... Acho que 80 mil reais pra cada um. Porra? É. Foi 2005, e aí... O jogo lá no Monumental? Lá no Monumental. A gente já tinha ganhado o jogo, já. Tava no vestiário, aí ele chegou meio mamado. Aí o Luizão pegou uma bolsa, uma necessairezinha, botou na mão dele e disse... Se o senhor jogar pra cima, dobrou o bicho. Do jeito que ele pegou na mão dele, ele jogou pra cima. Aí dobrou o bicho, a gente pegou ele no colo. 160 pau? 160 pau. Caraca! E aí? Opa! Dinheiro no outro dia. O Luizão... Puta, Luizão. É. Sapo é foda. Ele falou, pega a necessaire e joga. Se o senhor jogar... Dobrou o bicho. Tomou na mão e ele já jogou. O João tinha tomado umas? Tinha umas. Ele tava mamado, chegou lá com o cachimbão dele. Vocês são foda!